Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir aqui o que é atualmente um notebook mais caro da Samsung, e é o notebook também mais premium e poderoso da Samsung e ao mesmo tempo. O que a gente vai conferir no vídeo de hoje, galera, é ele, o Samsung Galaxy Book 3 Ultra. É esse o mesmo nome dele? Acertou! Não é só ele em si, é a versão mais poderosa e mais recente dele. Aqui dentro, galera, a gente tem um notebook premium ultra fino, que tem um processador i9 e tem uma RTX 4070 aqui dentro e 32GB de RAM LPDDR5. Pensa num bicho fino e brabo. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui na sua turma da informática, e é isso aí, vamos lá. Muito bem, galera, mostrando a caixa pra vocês, é isso. Bem Apple Style. Tirando. Olha aí, galera, olha aí. Aqui já tá o que importa. Cara, pesadinho. Isso aqui é uma proteção que tem dentro dele, tá? Um box em falso, eu já tava testando ele. O que que tem junto aqui? O cabo de carregamento, é um cabo USB-C, as duas pontas são USB-C, e um cabo rachado. Gosto. Tem um reforço aqui na estrutural, quando chega aqui na ponteira USB-C, pra não dar aquele negócio de, com o tempo, ir arregaçando o plástico aqui e começar a aparecer os fios internos, né? Cumprimentou. Vamos ver. Vamos ver. Cabo de... Cabo de 1,80m, 1,5m. Essa mesmo que tem 1,35m. É, 1,80m. É mais que 1,5m, isso é certo. O que mais tem aqui, galera? Um cartãozinho aqui, ó. Carta de amor da Samsung. Falando assim, muito obrigado por comprar esse negócio bem caro. Esperamos que você goste. Obrigada, beijo. Por fim, aqui o carregador, galera. É um Super Fast Charging. Uau! Potência de carregamento sem watts. Sem watts potência de carregamento. Só com uma portinha USB-C. Acabou. É isso. Bem, galera. Então, vou deixar aqui isso aqui tudo. Cabo fica aqui. E aí tá bonito. Nossa Senhora. É muita alegria. Nossa, olhando a parte de trás aqui, ó. Olha só, galera. Tem uma furação pra entrada de ar na parte de baixo. As quatro borrachinhas aqui que fazem contato na mesa. E é isso aqui, ó. Aparentemente é isso. Aqui nas laterais a gente tem uma tela, uma gradezinha, que faz a saída do áudio. É um acabamento muito bonito. Som com assinatura AKG. É uma boa marca de áudio essa. Mesmo que eu não seja especialista em áudio, eu sendo leigo, já sei que é uma marca que é um mais poente nesses quesitos de áudio. Parte da frente, galera. Tem só o Samsung. Bem clean, bem limpo. E esse notebook aqui tem 16 polegadas, tá? Vamos abrir ele. Pra bonito, serve. Ó, abrir ele já tá ligando. Olha só, galera. Muito bonitão. Muito, 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 muito. Então tá aí, galera. Samsung Galaxy Book 3 Ultra. E eu não tinha visto versões anteriores desse Ultra. Eu acho que é a primeira versão de Ultra. Mas ele pega a linha toda da Samsung, que tem o Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book 360 Pro, Galaxy Book Go. E daí esses outros eles têm as versões 1, 2 e 3. Esse Ultra, ele é a primeira vez que tem um Ultra. Mas daí ele pegou esse 3 também. Então aí, galera. Informações. Tela de 16 polegadas, AMOLED X2. É uma tela que tem uma resolução muito alta, tá? Uma tela com painel OLED, que é a que a Samsung fala AMOLED, que tem o preto verdadeiro. Tudo isso aqui que é preto, que a gente tá vendo uma cor que é preta, realmente os pixels orgânicos, de LED orgânico, eles estão desligados. Isso dá um contraste de tela muito bonito. Inclusive ajuda a economizar a bateria do notebook também, porque afinal, é um LED, é uma peça que tá realmente desligada. Olha só, galera. Resolução, vendo aqui no Windows, 2880x1800 pixels. Uma tela de 16 polegadas desse tamanho. Ele recomenda um zoom de 200 aqui pra ficar bom, ó. Como padrão. E realmente, melhora bem mais o uso. Melhora muito mais aqui a percepção dos ícones e tudo mais. Fica bom. Eu ainda preferi deixar no 150 de zoom. Mas, por exemplo, com essa resolução alta, se eu vou deixar em 100%, aí sim dá pra ver que o negócio fica muito pequeno, né? É só ficar exageradamente pequeno tudo na telinha, né? Uma resolução muito alta pra uma tela desse tamanho. Então, 150 aqui de zoom, de escala, na verdade. No sistema, eu achei o melhor dos dois mundos aqui. Tem mais espaço e ainda eu enxergo bem. Sobre especificações de sistema, a gente vê aqui, tem na carcaça de costume, é um notebook que entra na seleção de notebooks do selo Intel Evo. Que tem uma série de parâmetros que o notebook tem que estar dentro. Ele tem que ter uma tela de alta resolução, tem que ter tantas horas de bateria, tem que ter nível X de performance, tem que ter porta Thunderbolt. E ele se enquadra em toda essa seleção. Tem esse selo Intel Evo. Uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. Ele tem uma RTX 4070, né, galera? E o que mostra aqui, ó, é um adesivo da NVIDIA GeForce RTX RTX, que é a linha, beleza? Uma RTX, só que é RTX Studio. Ou seja, olhando isso aqui, me dá a entender que ele é destinado, a ideia principal é que seja uma GPU já com drivers da linha Studio e não da linha Gamer da NVIDIA, já voltada realmente pra trabalhar e fazer edição de vídeo, criação de audiovisual, edição de foto e tudo mais. Esse adesivo aqui me fez ver, já dá meio que na cara, né? Ó, negócio, a ideia é pra isso. Pra jogar, claro que dá, né, galera? E com certeza que eu quero botar a mão e ver como é que isso aqui vai sair em games também. Aqui no Windows já tô com o gerenciador de tarefas aberto, pra gente conseguir ver, ó, na aba de desempenho e eu poder mostrar pra vocês mais na prática o processador que tem aqui. E olha aqui, galera. A gente tem um Inove 13900H. Esse vídeo tem 14 núcleos físicos e 20 threads. E aqui a gente tem aquela divisão de núcleos, tá? Tem núcleos P-Cores, de alta performance, e núcleos E-Cores, que são voltados pra eficiência energética. Então quando eu for jogar ou for renderizar o vídeo, precisar de mais performance, os P-Cores entram em ação, gasta mais bateria, mas me dá mais desempenho. Quando eu quiser autonomia de bateria, aí quem que entra são os E-Cores, né? Gastando menos. Nesse perfil aqui de núcleos, tá, galera? 6 são P-Cores, e aí eles têm 6 núcleos de 12 threads, e outros 8 são E-Cores, que são núcleos 8 barra 8, com 8 threads. Então essa soma dá 14 núcleos físicos, que existem de fato, e por fim 20 threads, que são 20 linhas de execução de código desses núcleos físicos. A nossa memória RAM, então, é uns 32 GB de RAM, o desgrilo, hein? Memória DDR5, que roda 6.000 MHz de frequência, galera. Frequência bem alta já, né? É o que é o normal, já dentro do DDR5. O suporte desse processador, desse 9, ele tem suporte, na verdade, pra memória de até 6.400 MHz, tá? Que é a memória LPDDR5X. De armazenamento, a gente tem um SSD NVMe, quantidade de 1 TB de armazenamento, um SSD bem rápido. E além de ter a GPU dedicada, que é essa RTX 4070, com 8 GB de memória dedicada, tem o próprio vídeo integrado desse 9, que é aquela Intel Iris Xe, Intel Iris Xe, que já é um vídeo integrado bem forte. Então isso é legal também, porque quando a gente não tá usando a GPU dedicada NVIDIA, que consome mais bateria, tem o vídeo integrado do i9, que tem uma capacidade boa também. Até pra jogar com ele, dá pra tirar, dá pra quebrar um galho rodando em fogadeiro baixo. E isso não é pouca coisa. Então é legal de ver nesse quesito também. Bem, galera, aqui fora, é um notebook de 16 polegadas, tem um tamanho bom. No quesito de acabamento e corpo, tudo alumínio, tudo metal. Esse aqui pra quebrar, dobradiça, pra entortar, pra soltar, é muito mais difícil. Isso é uma vantagem. É isso aqui, com o tempo, essa ação abre e fecha, abre e fecha, isso aqui não degrada igual a um corpo, uma carcaça plástica de notebook. Isso é uma vantagem dos premium, que tem esse tipo de carcaça mais reforçada. A tela é bonita, as bordas aqui são pequenininhas, né? A gente tem aqui no teclado, aproveitando esse tamanho de tela de 16 polegadas, a gente tem tanto o teclado convencional, mas tem o teclado numérico aqui também. Que é bem discreto, até não é tão mais largão pra lateral, né? Aqui em cima no canto, a gente tem um leitor de digital. Ó, pan, já leu, já desbloqueou. Que é prático também, né? Aí tu pode bloquear o PC rapidão. Ó, o Windows L, tá, ninguém mexe. Saiu, já era. Volta lá, mete o dedão, desbloqueou. Prático. Mostrando que tem, não é uma novidade, isso já existia também nas linhas anteriores. Esse touchpad aqui é grandão, hein? Putz, olha só. Ele ocupa, não é bem a metade da... Na verdade, se eu considerar aqui, ó, a tampa aqui mesmo no início dela, eu diria que esse touchpad aqui ocupa realmente quase a metade. Não é exatamente a metade, mas é quase a metade dessa largura aqui. Não é bem grandão. Isso aqui é bom pra aquela hora que seleciona alguma coisa e tu quer arrastar, né? Não falta aqui na lateral e tu tem que segurar um dedo e subir e vir pra cá de novo. Às vezes dá uma confusão assim usando touchpad e notebook, né? Quer arrastar um negócio, daí chega aqui no fim e vai, não vai mais. Ajuda a evitar isso, é mais prático. Dá mais controle também. É um campo maior pra fazer esse tracking aqui de movimento do dedo. Então tem mais sensibilidade porque tem um espaço, uma área maior. Tem mais pontos de registro da movimentação do toque. Então não ajuda só porque é maior, ah, porque é maior e é maior. Pronto. Esses outros pontos também. Sobre as laterais e conectividade. E um lado, a gente tem um leitor de cartão TF, um cartão de memória, um pequenininho que vai no celular. Uma porta USB-A e um conector de fone de ouvido. Uma porta P2, 3,5mm. Já no outro lado, galera, a gente tem dois USB-Cs com suporte pra Thunderbolt 4. Tem aqui um LEDzinho, indicador e uma porta HDMI de tamanho tradicional, ó. E mesmo assim o bicho é bem fininho, tá? O acabamento dele é muito bom. A única peça de plástico que a gente tem aqui mesmo é aqui atrás, tá? Essa peça aqui atrás é um cinza de cor diferente, ó. Isso aqui é um plástico. O restante que a gente tem aqui, a tampa e tudo mais, é tudo metal, tudo alumínio. Pra ver como marca bem o dedo aqui também, né? Sobre bateria, galera. A gente tem uma bateria aqui de 73 Wh de capacidade. Essa duração de bateria, ela pode variar muito, tá, galera? No geral, em conteúdos que eu já vi antecipadamente desse notebook aqui, A bateria pode durar 7, não passando muito de 7 horas de uso. Com o Wi-Fi ligado, ligado na internet, olhando o vídeo no YouTube, navegando, editando um documento de texto, fazendo aquele trabalho de escritório. Aquele trabalho de office, escritório, 7 horas de duração. O que é bom, mas não é uma coisa que é de outro mundo também, né? E claro que na gameplay, rodando joguinho mesmo, aí o negócio vai complicar muito mais. Além do aquecimento também, né? Mas isso aí nessa parte de jogos, eu quero testar e mostrar pra vocês em outro vídeo. Mas nada impede da gente fazer uma... Testar aqui um pouquinho, né, galera? Vamos ver como é que vai sair. Eu quero botar pra roxar mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar na bateria. Quero ver como é que vai ficar. Rodando Cyberpunk na bateria. Pesadão! Vamos lá, galera. Cyberpunk 2077, rodando. No Galaxy 3 Ultra. Olha, rapaz, só na bateria. Como que eu configurei o jogo? Não posso abusar muito também. Olha só, a gente tá com o jogo em resolução Full HD um pouco maior, porque é uma tela 16x10, então é 1920x1200 de altura, em vez de 1080, que é o tradicional, né? Tela cheia, gráfico no preset alto, com AMD FSR ligado. Posso ligar o DLSS aqui, ó. Mas ele vem como padrão no alto, AMD FSR, ó. Vou deixar o DLSS, que é a tecnologia própria da NVIDIA, né? Já que é uma GPU NVIDIA que a gente tem aqui. Vou começar a contar a média agora. Olha só, galera. Consumindo 30, 29 watts a 4.070. E o i9 consumindo 18, 21 watts. Isso aqui dá um consumo somado de 50 watts, mais ou menos. Lembrando que a bateria tem capacidade de 73 watts hora. Ou seja, jogando nessa condição, a gente vai ter... Em uma hora vai consumir 50 watts, vai sobrar ainda 23 watts hora. Isso vai dar uma hora e meia, uma hora e vinte de gameplay. Exatamente nessa situação, rodando Cyberpunk em Full HD, no alto com DLSS. E o nosso FPS aqui tá sendo de 59, 60 FPS. O negócio na bateria, que eu acho que tá legal, hein? Pô, jogando nessa situação, com essa bateria aqui, a gente vai ter autonomia que é igual. Se eu fosse jogar num Hog Alliance, no Steam Deck, eu ia rodar um jogo desse, eu também ia ficar uma hora e trinta, uma hora e quarenta minutos. Eu ia ter, uns minutos a mais de gameplay num console portátil. Mas, vê que aqui a duração a gente tem aparelho de bateria. E aqui rodando em qualidade gráfica maior. Essa é a diferença. Numa tela maior também. Eu acho que isso aí tem seu valor, né, galera? Esse ponto de vista aí, eu acho que gosto de ver dessa forma. Acho legal. Pô, meu, eu queria achar um bandido, ó. Aqui tem uma policial. Não quero agradecer policiais. Mas, se não achar um bandido, eu acho que nós vamos testar com a policial mesmo. Tá mentirando? Ah, aqui nesse beco aqui vai ter bandido. Ah, olha, aqui nesse beco não tem, meu. Tem uns mal encarados, pô. Ó, nem fiz nada, o cara tá aí. Pô, nem te fiz nada, tu vem aí me, 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 me dá tira, rapá. Olha a bomba. Olha a bomba. Tome. Ah, vai dizer que é policial agora. Tome, 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 tome. Caramba, essa metralhadora aí não faz nada, cara. Tô na frente, esse cara não mata. Vamos lá, galera. Vamos, 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 vamos. Ó, FPS deu uma queda. 39, 44 FPS. Deu uma pesada violenta. Foi pra 25 FPS. Isso aqui não foi bom. Esse aí não foi legal. Ixi, rapaz. Polícia. Não foi eu que comecei. Eu acho que sim, minha senhora. Consumo de memória RAM tá em 13 GB, tem 32 GB de RAM aqui. Ixi, olha aí. Ah, bom. Eu vou mudar aqui agora um pouco. Ixi. Polícia me atropela ou não? Não. Ai, são queridos. Temperatura, galera. Como que tá? 66 graus Celsius, 67 graus Celsius, temperatura do i9. Eu acho que tá bem condizente, bem tranquilo. Ele tá usando 57%. Bem que ele tá limitando bastante também, né? O clock dele tá bem limitado. Tá realmente, na bateria, ele tá limitando, galera. Performance. Vamos ver aqui. Ele tá querendo equilibrar e colocar um consumo menor pra durar mais bateria. Se eu fosse reduzir os gráficos aqui pra médio. Vamos ver. Bombar. Bônus. Ok. Ó, FPS subiu, foi pra 70 agora. E o consumo continua no mesmo, né? Na faixa de 150 watts o consumo. Ó, galera. O que a gente vai fazer agora? Vou botar no carregador pra dar um boost de performance. Nossa, vamos ver como é que vai ser. Tô emocionado, pô. Me esqueci que o vídeo é do notebook. Eu tô quase fazendo um vídeo de gameplay agora, né? Aí, galera. Um outro ponto que existe aqui. A gente tem um atalho no teclado mesmo, nessas teclas de multimídia do aparelho. Um FN eu consigo... É um próprio software da Samsung, que vem já pré-instalado. Que tem uns presets de energia. E esse aqui, ele tá acima na hierarquia de controle do que as configurações de energia do Windows. Então eu posso colocar lá em alto desempenho no Windows? Não vai surtir tanto efeito quanto eu fazer isso aqui no programa Samsung. Então eu vou colocando agora pra alto desempenho. E aqui ele libera de fato consumo, ó. A gente vê agora o GPU indo pra 47, 48 watts de consumo. E processador pra 36, 35. Aumentou aqui a quantidade em watts. E aumentou a performance. Vou começar a contar a média aqui de novo, ó. Olha só, a gente tá tendo 100 FPS na mesma situação. Bandidos. Chega aí, bandida. Entrega aí, bandida. Caramba! Agora aqui, ó. Aqui era bom. A gente tava aqui, tava trancando bastante. Não que não dê pra mudar esses... Caramba! Que isso? Passa um samurai? Como é que tá misturando, hein, bicho? Como é que tá misturando, hein, bicho? Como é que tá misturando, hein, bicho? Mais água. Ó, falei no 60, bateu no 59. Até chegou um pouquinho, mas... Tá difícil de chegar lá, né? Talvez se eu aumentar a qualidade gráfica, possa consumir mais. Vamos ver agora. Agora eu vou deixar no alto, com o DLSS. Vamos ver se impacta. Hum... Aparentemente não. Mas já dá pra ver realmente a fluidez, né, galera? Pô, o jogo tá muito mais responsivo aqui no movimento do mouse. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Vamos fazer um teste desse perfil de alto desempenho sem carregador. Vamos ver se ele consegue manter ou como é que fica. Deixa eu ver se ele chegou a trocar. Silencioso. Um perfil que usa menos energia. Otimizado. É o meio termo. Alto desempenho, mais uma vez. É. Ele não mantém, né? Não chega a manter. Eu até acho que podia aumentar um pouquinho o consumo, porque a bateria, ela tem capacidade pra fornecer. É um 70, ao menos uns 65 watts de potência. Mas não é o que acontece. Na bateria dá pra se divertir. Limita. Mas aqui no carregador, nesse perfil de alto desempenho, já dá pra ver que o negócio aí flui muito melhor, né? Interessante, né, galera? Por hora, é isso. E por hora, galera. Esse aqui é o Galaxy Book 3 Ultra. O notebook mais topo de linha que a Samsung pode oferecer nesse momento. Minhas primeiras impressões aqui, pra dar pra vocês no vídeo de hoje, questões de visual de tela, muito bom. Resolução bacana, pra trabalhar, pra abrir o Adobe Premiere, pra ver a timeline, pra fazer os cortes, a edição de vídeo, ajuda bastante. Tem bastante espaço diário de trabalho por ter uma resolução legal. No mesmo tempo, tem um brilho interessante essa tela. Um painel OLED que dá um bom contraste, tem boa fidelidade de cores, de amostragem de cores. Questões de carcaça. O único ponto plástico, como eu digo, é o acabamento interno aqui, ó, que tá entre essa carcaça inferior de teclado e a moldura, o quadro da tela, tá? O quadro do painel. Esse único acabamento interno é de plástico. Quando a gente fecha a tampa, ele aqui na parte de trás, tá? O único acabamento em plástico. O resto tudo é alumínio. Então, o que a gente espera é longevidade, longo tempo de uso, sem ser uma carcaça que vai sofrer com essa agressão aqui, com o tempo de abrir e fechar a tampa. É a dobradiça, não vai correr risco de estar estragando aqui a torre de fixação, porque realmente é um quadro, é um case mais resistente. Vai ter aquele perigo do plástico ir ressecando com o tempo e soltando, e vai vir aquela tela que tu abre ela e o notebook abre uma boca desse tamanho, assim, na dobradiça. Deus me defenderá aí. Questões de comunicação. Duas portas USB-C Thunderbolt 4. É bem rápido isso. Dá pra colocar um Google Hub, que vai expandir pra mais portas. Mas é 40 gigabits por segundo de transferência em cada um desses USBs. Isso aqui abre porta pra conseguir instalar GPU externa também, pra aumentar a qualidade gráfica, aumentar o poder de processamento de GPU. É fácil de instalar uma GPU externa usando Thunderbolt, porque é a linha PC Express. É igual o PC Express de placa-mãe no PC, galera. Encaixa a placa de vídeo. Não tem mistério. Claro, né? Aí tem que ter o adaptador que vai colocar aqui. Os adaptadores de GPU externa, USB-C. Não dá pra dizer que não é caro. O negócio é caro. Se tu vai ver por 600, 700 reais, não sei se não tá barato ainda. Mas é uma possibilidade que existe e dá pra fazer. O cara que vai levar isso aqui pra trabalhar, vai fazer alguma coisa fora. Depois vai chegar em casa, quer dar um boost na performance. É uma possibilidade. A ideia de quem compra isso aqui, obviamente, também é usar por muito tempo, né? Então, com o tempo, ah, começou a ficar fraco, dependendo. Dá pra colocar uma GPU externa? Pode dar uma sobrevida. Porque o i9 aqui, ele é bem forte. HDMI de tamanho normal, que é bem prático também. Não precisa usar um adaptador mini, micro HDMI, com mini DisplayPort. Poderia ser um USB-C também trabalhando em DisplayPort, né, galera? Nesse protocolo. Acho que seria interessante. Mas, realmente, tamanho normal de HDMI, tradicional. Não deixa ele ser um hamburgão, um sanduichão largo. Ainda fica com o corpo fino. E, realmente, é uma porta de tamanho normal. É bem mais prático, né? Tu vai ter cabo disso em qualquer canto. Visual todo, muito, muito bonito. Gostei de ver. Eu gostei, galera. Gostei mesmo. E, no mais, é isso pro vídeo de hoje. Não esquecendo da patrocinadora do canal MW Informática, galera. Aqui é a Rise Mode. Faz esse, meu, mousepad que eu usei nesse vídeo de hoje. Cadeira Gamer bonita. Olha aqui, ó. Aqui é uma cadeira Gamer bonita. Material bom e com preço legal também. Rise Mode faz. Além de gabinete gamer, air cooler, water cooler. Vários itens pra PC e informática. Clica no link aqui embaixo que eu deixei, galera. O site da Rise Mode. A gente tem o cupom de desconto MW pra toda a galera do canal. Não dá mais desconto ainda no site da Rise Mode. Clica aqui e confere. Mas é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.